Clube do Brega Alô, dinheiro meu parceiro! Grande gastroninho Sem você a vida pode parecer Um poito além de mim Coração sangrando Caminho de sol no fim Nada resta mais um pouco O que se tem É bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não valeu isso de mim Por isso estou partindo Não pode assim O amor bastante E tudo que nos guiou Da inocência cega Do risco das palavras E até no risco da palavra Eu amo Ei, sofrimento Murilo, atualização Eu te amo e não esqueço Facilmente Enfrento as barreiras da paixão É retornaria Por você faço qualquer coisa Que vem na mente Que vem na mente Só pra poder te conquistar O coração Eu te amo e não esquecer Eu te amo e não esqueço Você sabe que vem na mente Você sabe que eu te amo Por que não vem me tirar dessa maldita solidão Aos poucos Aos poucos eu estou quase morrendo Então te peço que me dê uma decisão Então te peço que me dê uma decisão Amor Amor Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Não faz isso comigo Não faz isso comigo Eu não mereço esse castigo Escurajando som Eu preciso de você É Segura mais um aí vai Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, um girassol Oh, morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, um girassol Oh, morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, não sou o caçador Morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Ah, teu cheiro e meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, não sou o caçador Morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Ah, teu cheiro e meu lençol Essa é uma especial pra meu parceiro Alain Macaco Tamo junto, meu irmão Murilo, atualização Simbora, mestrado Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Um girassol nos seus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, não sou o caçador Morena, flor do desejo Morena, flor do desejo Ah, teu cheiro e meu lençol Canta meu parceiro Canta meu parceiro Fico por fora Fico por fora, ponto por dentro Estou no detalhe E após o chato Alô, Lucas, meu brother Carvalho Murilo, atualização Aquele grado Usou meu corpo O quanto foi O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Quando o passado Quando o passado Gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Porto por dentro Porto por dentro Vivo por fora Vivo por fora Um alvo massa E esse agora Pois que me vê Hoje ignora Um homem forte E eu fui outrora Estou indignado A rocha Eu tenho tanta boa pra dar pra ela Ela não quer, ela não quer Simbora Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grande, é carro importando luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão Com meu patrão E de adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era para transporte, meu parceiro Ela vai aprender a não se envolver Por qualquer um que chega bem vestido Com o carro importado Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Simbora Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas ossos, suas clina Me endure essa menina E eu fico ferrado Também tá mais o meu desejo Quando te canto e te vejo Chego até pro tuar Aperto meus braços também Vejo seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro, ferroado Te amar Sou ferrado, estou cegado Te amar Sou vaqueiro, ferroado Te amar Sou ferrado, estou cegado Oi! Murilo, atualização Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas ossos, suas clina Me endure essa menina E eu fico ferrado Quando te abraço, te vejo Chego até pro tuar Feliz braço, meu bem Deixe seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro, ferroado Te amar Sou ferrado, estou cegado Te amar Sou vaqueiro, ferroado Te amar Sou ferrado, estou cegado Eu sou filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Só aprendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida Uma vida Feito essa É muito Melhor morrer Melhor morrer Passa um dia Passa um dia sem comer Sua cama e ao chão Seu consolo é um pão Quando achar que lhe dê Agora sim, viu? Os outros Pendo e na paz Perto de mim Mangão Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumentam e sofrem mais Se eu tivesse meus pais Não vivia se perdendo Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando eu vou acordando Sou eu mamãe me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pra mesmo lugar De manhã procuro ela Depois eu acendo a vela E aí começa a rezar Murilo, atualização Vai cabeludo Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Eu que sou pequenininho Desse mundo separado Agora eu vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonados Agora eu vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonados Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar parceiro Seu olhar vagueiro Deixa esse vagueiro Se apaixonar Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Manda Manda Murilo, atualização Segura, cabeludo Esse é o Boteco do Zé E tanto meu amor Meu amor me deixou como ninguém E flutuou nos meus braços Todo o seu paz Segredo no fim desse ano Sem irritar Tem segredo Eu lembro das palavras Tá dura E tanto meu amor Não amo ninguém E flutuou nos meus braços Todo o meu espaço Todo o segredo No fim desse ano Sem irritar Lá, 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 E aí